Bom, e falando também em incêndio, hoje a cooperativa que faz a reciclagem do lixo em Presidente Prudente ganhou um novo galpão. Há cerca de cinco meses, o antigo prédio tinha sido destruído pelo fogo. Esse novo barracão vai garantir melhores condições de trabalho para os 90 cooperados da Cooperlix. A estrutura, com mais de 2 mil metros quadrados, servirá para triagem e compactação dos recicláveis para venda. Falta pouco agora para o pessoal conseguir retomar a produtividade que eles tinham lá com o antigo barracão que pegou fogo. Com os equipamentos que já estão aqui e os que ainda estão para chegar, a expectativa é superar as 150 toneladas de materiais recicláveis por mês. Sem a infraestrutura adequada, a quantidade de recicláveis havia caído para menos de 80 toneladas mensalmente. Com o tempo a gente vai voltar tudo normal de novo, conseguir novos equipamentos para a gente voltar como que a gente era antes. Até então, os cooperados estavam de forma temporária nesse outro barracão particular que foi emprestado à prefeitura. A mudança emergencial foi a saída depois do incêndio que destruiu o local onde a Cooperlix funcionava no Distrito Industrial. Os cooperados perderam o barracão, equipamentos e veículos de coleta. O investimento na nova estrutura foi de mais de 2 milhões de reais e teve contrapartida de cerca de 250 mil reais do município. A construção foi feita com recursos provenientes do acordo da SESP com o Ministério Público Estadual e Federal. A prefeitura investiu nas esteiras, nos equipamentos imobiliários que estão para geladeira, fogão, essas questões, com prensa e esteira. E é um interesse nosso em comprar mais prensas para facilitar os serviços, para ganhar valores aos cooperados. Então, a partir do início do ano que vem, vai ser feito um trabalho especial para conseguir mais equipamentos para a cooperativa. Estou super feliz e eu acho que todos os cooperados também estão super felizes.